Transamérica Agora a Transamérica 10 e 4 Tribuna Transamérica Muito bem, nós estamos recebendo aqui no estúdio mais uma vez, um prazer muito grande recebê-lo aqui novamente ainda mais sabendo que o projeto está indo em frente cada vez mais o Marcelo Zenga que é do Instituto Entre Irmãos Xará, seja muito bem-vindo, tudo bem? Obrigado, eu falei que a gente voltava? É, com certeza, cara Mas o trabalho de vocês é muito importante, muito sério O Instituto Entre Irmãos é uma organização social sem fins lucrativos que tem por objetivo ajudar o futuro de pessoas em vulnerabilidade social com foco em educação, bem-estar, desenvolvimento de jovens e mulheres O que mais eu preciso acrescentar nessa introdução que eu fiz? Marcelo, por favor Você é como sempre brilhante, pouca coisa acrescentar Eu acho que eu acrescentaria a gratidão enorme que a gente tem tido a todos os parceiros, principalmente a vocês pelo espaço que estão gerando de visibilidade para o projeto E dizer que é importante que essas trilhas de futuro que vêm de todos os lados, com todas as iniciativas de tantas instituições e tal que elas possam crescer e tomar espaço na nossa sociedade O Instituto está trabalhando para isso promovendo um primeiro evento no ano justamente para ser autossustentável Também nós estamos no início de janeiro vai ser no domingo agora Domingo agora, na cobertura do Serrano O Hotel Serrano cedeu gentilmente o espaço para a gente entendendo que é importante essa participação em ações sociais aqui em Juiz de Fora Então a gente agradece muito ao Serrano E estaremos lá com moda consciente com artesanato feito pelas próprias assistidas do Instituto com literatura, com cultura Enfim, estaremos lá firmes e fortes É o Projeto Garimpei O Projeto Garimpei é uma coletânea uma curadoria que é feita ao longo do ano daquelas doações que chegam para nós e a gente agradece muito por elas E aquelas que têm então valor comercial que são peças de garimpo aquelas peças de marca ou que são peças vintas de peças de colecionadores e tal vão para esse evento e aí a gente abre o ano fazendo com que as pessoas possam consumir uma moda reciclável, consciente, responsável gerando recursos para os projetos do Instituto Sem dúvida alguma Agora, são peças que têm que estar em condições de uso Sem dúvida, todas elas Há, inclusive, peças novas recebemos doações das coleções da Chico Rei do Outlet da Chico Rei O senhor também está sempre envolvido São maravilhosos São mesmo Admiráveis Durante o processo de curadoria a gente foi postando isso no Instagram uma série de doações de peças nunca usadas Então, há peças usadas, recicladas inclusive pelas nossas artesãs Há peças novas, há peças de pouco uso E a ideia é que a gente possa tirar essas peças retornar com essas peças para a cadeia de consumo para que elas não virem mais um passivo ambiental e que possam, de uma maneira bastante acessível servir a outras pessoas Eu acho que é importante Primeiramente, esse evento vai ser destinado para qual projeto do Instituto Entre Irmãos? Tem vários Temos vários Ele, na verdade, está dedicado mais diretamente ao Ateliê Solidário que é justamente o projeto das artesãs Mas ele serve como base para que a gente possa ganhar fôlego no primeiro trimestre para estar, por exemplo, com a trilha de informática que está terminando a última turma do ano passado e já abre mais duas turmas logo após o Carnaval E de que forma as pessoas podem ser voluntárias no Instituto? Nós temos as nossas mídias sociais O principal canal de comunicação é o Instagram Nós temos um WhatsApp lá também à disposição E o que a gente busca é que as pessoas possam se conscientizar na parte das doações, da divulgação e do apoio, principalmente Nesse começo do ano é muito importante que a gente consiga manter os projetos em dia Então estamos aí abertos, empresários, pessoas físicas a nos ajudarem a continuar tocando projetos Sem dúvida